Você no braço, meu mano, eu sou pardo, por isso eu só fumo marrom Nós não sai do tom, a pede nós tira no som Eu tô protegido com o pente estendido na bolsa da Louis Vuitton It's so wrong, bis, bis, biso de louvão Tava na rua servindo essa droga, vivendo que nem um garçom Estudo crack com um mucilão, fazer dinheiro eu sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia, já faz alguns dias, jo, minha calça de batom Esses fudidos eu nem sei quem são, é que não dá pra andar com vacilão Para assistir o jeito que eu me visto, o meu dripe no estilo, eu sou o mais fashion Ela lançou logo os peitos e a raba no vídeo só pra pegar a minha reaction Minha beat é mais fashion, minha beat é mais fashion Minha nina tá comigo, se ela te dá um grito, o nego não se mexe Então me diz aí, tu vai matar ou morrer, quem é que tá por você? Diamante no meu api, joga tipo Mbappi, ela quer sentar pra vir Ela quer me dar pra vir, ela quer me dar pra vir Então me diz aí, tu vai matar ou morrer, quem é que tá por você? Diamante no meu api, joga tipo Mbappi, ela quer sentar pra vir Ela quer me dar pra vir, ela quer me dar pra vir Baby meu link, vive roubando meu green Toma meu, toma meu green, joiazinha em cima de mim Baby meu link, vive roubando meu green Toma meu, toma meu green, joiazinha em cima de mim Doze no braço, meu mano, eu sou pardo, por isso eu só fumo marrom Nós não serve o tom, a pede nós tira no som Eu tô protegido com o pente estendido na bolsa da Louis Vuitton If someone wrong, piso de lavão Tava na rua servindo essa droga, vivendo que nem um garçom Estouro crack com um mucilão, fazer dinheiro sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia, já faz alguns dias, sentiu minha calça de batom Esses fodidos eu nem sei quem são, é que não dá pra andar com o vacilão Sou sincero, sou mano sincero, eu não quero ideia não, quero ideia não Sou sincero, sou mano sincero, eu não quero ideia não